Resumo da novela, Jesus, capítulo de sexta, de 28 de julho de 2023. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Jesus, capítulo de sexta-feira, 28 de julho de 2023. Petronil se irrita ao ver Madalena, Tadeu e João no palácio. Ele tenta impedir que os apóstolos saiam, mas cede ao descobrir que Helena está curada. Pilatos se emociona ao ser surpreendido pela chegada de Helena, completamente curada, em sua sala. Ele a abraça, fortemente. Helena revela para Pilatos, que foi curada por um dos apóstolos de Jesus ao receber a visita de Tadeu. O governador fica furioso, mas decide atender ao pedido da filha e poupa a vida do discípulo. Deborah visita Helena no palácio, e se emociona ao reencontrar a amiga curada. O que é 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 Obrigado.